Falaram aqui que vai passar aqui Momento de tensão Fizeram um drop, cross, TV Estão vindo aqui, Luiz Paulo Estão vindo Aplicaram, não aplicaram O Wave morreu O Lenon matou o Wave Aplicaram neles aqui o Conor Opa O Deventim Foi TK Rolou um TK então Primeira baixa da França Outro cantinho Opa, Caio Pegou Wesley Oliveira Que eu não sei quem é Confirmação de morte Flau de porra 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 Banco Central. Ah, mano. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Porra, é nóis, é nóis, é nóis. Dá mais um pit que eu maceto, dá mais um pit que eu maceto. Ó a polícia na frente. A polícia na frente. Polícia na frente. Acelera essa porra aí. Aí, aí, aí. Dá um pit logo. O Cross chegou, mano. O Cross chegou. O Algoz... O Algoz do... Do Connor chegou. Deu pit. Cross desceu. Vai tentar macetar. Não... Saiu do drop, mesmo. Droparam, droparam, atiraram. E morreu. Não, não morreu ainda não. Morreu agora, morreu agora. Morreu o Connor também. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu dois, velho. Bora! Dezenove é dezenove. Eu tô bugado, eu tô bugado. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Criticou a situação, mano. Minha arma saiu do drop, minha arma saiu... Matei um, matei um, matei um. Morreu, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Os caras vão vir aqui. Tô outro, matou outro. Boa, vamos, caralho. O Algoz tá indo e polícia tá indo aí, polícia tá indo aí. Matamos dois, matamos dois. Matamos dois, matamos dois. Boa, caralho, bora. Concentra. Pra cima. Só mete o pé daí, que muito pula descendo, muito pula. Puxa aí. Tomou um lapato. Nossa senhora. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Assassinado. 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 Assassinados, vai. Não, vai aqui mesmo. Eu desço. Alguém? Bota só 200, 200. Não, bota tudo. Eu vou descer do carro. Pega passando aqui perto do poço da praia e me pega. Mano, acabou o gasolina aqui. Se eu morrer, eu teria morrido. Galera, eu tô achando que eu vou lá buscar minha Ferrari na minha casa, mano. De novo, mãe. Fica aí parada, velho. Melhor cê não sair daí, não. Matei dois, matei dois, matei dois. Aonde, cara? Do Barney, do Barney. Eu explodi o poço, matei dois. É isso, é isso, Barbosa, é isso. Barbosa, o que que eu te falei, Barbosa? Segue a porra da minha cal, caralho. Boa, Barbosa, maceta eles. É isso, caralho. É isso, Barbosa, é isso aí, homem paciente. Vamos, caralho. Eu não quero nem mais sair daqui, por favor. Sabe quem que você matou, Barbosa? A Mari e o Gordinho, acho. A Mari e o Gordinho, acho. Boa, 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 boa. Porque era a Mari e o Gordinho tava no mapê um antes, que ele meteu. Barbosa, eu matou minha filha, Barbosa. Matou outro, patrão. Eu matou minha filha, Barbosa. Opa, patrão, patrão, patrão. Pega a vaca, pega a vaca, patrão. Chora depois, chora depois. Opa. Nossa. Barbosa tentando aplicar. Matei, 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 matei outro time. Bora, volta, volta, volta. Bora, volta, volta. Já foi três, rapaziada. O André, quem morreu? O André Zeta morreu. O André Zeta, sim. Morreu pro Barbosa, mas não calculou certo aqui pra quem que ele matou. Foda-se, mas o importante é que morreu, morreu. Sério que não tinha outro, não? Caralho, mano, assassinou do lado da Nara aqui, velho. Sim. Eles não tinham visão. Assassinado do lado da Nara e do Roger aqui, ó. A CC, rapaziada. Pô, me fala um posto que vocês conseguem ajudar e eu vou, tá ligado? Vai demorar dois minutos pra bater a P1, mano. Vocês que estão aqui na mansão, tome o cabelo na mansão. Que isso? Ele veio pro trailer, veio pro trailer. Tô vendo. Ele dropou, dropou. Matei, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Boa, boa, boa. Matou mesmo? Positivo, positivo. Mano, vocês passaram a visão de que é o cara, velho. De calça branca, foi sentido a fazenda, sente chores aí, cuidado, ó. Mas fala pra ele não se... Meter na treta. Só sair da favela dele. Opa, Lenon matou, Ademir tocou VoIP. Ademir tocou VoIP, foi morto. Ah, depois a gente vê isso. Caio, dá pra matar, dá pra matar. Caio, dá pra matar, dá pra matar. Já entrou, vai, vai, vai. Deixa eu entrar na defesa. Deixa eu... Eu tô matado dentro da viatura. Caio morreu, Caio morreu. Se pá, a gente vai morrer pra polícia. Caio morreu pra polícia. Morreu pra polícia o Caio. Não tô abastecendo, eu tô precisando de couve pra abastecer. Eu tô escondido embaixo da ponte. A gente tá aqui, vem, só vem, só vem, só vem. É que a polícia tava atrás de mim. Se ela me vier, é capaz de me render. Aí se ela me render, tu mete o pé. Deixa eu ver isso. Mas aí ela tá abastecendo também, porra. Esse cara é pra dar... Nossa, que... Que cara que a gente não pode... Qual posto, qual... Ah, mano. Falou que tava aqui, cara. Meu Deus, deixa eu... Mano, como assim, cara? Opa, Estevinho matou a Nara. Confirma aí, Luiz Paulo. Estevinho matou outro, Patrick. Estevinho matou Nara e Patrick, mano. Estevinho acabou de matar dois, mano. Vai no posto. Vou te ajudar, tem mais um só. Dá o Toquinho aqui. Puxei eu, puxei eu, puxei eu. Puxei. Ah, nada morreu, nada morreu. Eu acho que eles vão... A polícia chegando agora. Aqui, 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 aqui. Chegou a polícia. Vamos aplicar o Estevinho, que não se rendeu. Os dois se entregaram. Pegado, tá pegado, velho. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado, mano. Patrick. Opa, então... Opa, mataram o Estevinho. SPK matou o Estevinho, assassinou lá da ponte, enquanto o Estevinho estava sendo preso, velho. O que que tá acontecendo, amigo? Você me ajudou na forma ou não? Ô, família, eu entrei no táxi aqui. Tem uma McLaren P1 laranja na minha maldade, na rota 68. Na maldade do táxi. Essa aí, acabei de dar cal. Acabei de dar cal. Ela se deu da prisão. Essa mesmo. Então, tá na minha maldade. Onde que tá, Toca? Onde que tá? Rota 68. Calma, Toquinha. Toquinha, pega o táxi aqui andando. Ele não vai mais a fazer o táxi. Pega o táxi aqui andando sem parar. Doutor, doutor, não para, doutor. Não para, doutor. Acelera, doutor. Que isso, não para, me parar, homem. Ele tá abordando nois. Eu vou fazer a passar da família. Que isso, não para, homem. Que isso, não para. Acelera, acelera o táxi. Acelera o táxi. Acelera o táxi. Acelera o táxi, aborda aí, doutor. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Ah, Deus. Esse mais do que você tá... Matem, 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 matem. Vai embora, é isso, bro. Vambora, vambora. Ai, Calica. Isso, galera. Porra. É o menino do sogrão, caralho. Bora. Mataram o que saiu da prisão, é isso? Mataram, mataram. Ainda. Mano, eu quero lan... Mano, é carrinho na perna, é pra quebrar a perna, caralho. Uma certa, porra. Nossa, tá deixando esse cara fudido, porra. Porra. Acabou todinho, já. Esses caras... Olha o Mikez, olha como é que o Mikez vai... Ele não sabe. Esse é o Rino, hein? O Mikez vai morrer rindo. Isso aí que dá mais geral, ainda não. Conselho. Mais geralzinha no carro, o carro, porra, fudou todo. Mano, mas o Mikez não tinha visto, velho. Não, deu. Deu a calma. Cara, pra você é os caras. Esse lance é branco é os caras, certeza. Nossa, fud. O SPK e a Suzy viu... Se encontraram aqui com o Poguel Bar. Mano, o Mikez vazou. Passou a calma. Você não vai pra frente, você não. Calma, calma. Que nós matamos. Vem pra cima, Miguel. Nossa. Vai contar. Ligueu, conseguiu. Deu a volta. Estão presos, mano. Estão presos. Galeguin matou o Cross. Galeguin matou o Cross. Barbosa e Noa estão presos ali no canto, mano. Temos um leão aqui também, porra. Galeguin matou o Cross, hein, mano. F-Cross. Ficou fodido do caralho, porra. Só rala, né, não. Só rala, né, irmão. O Cross caiu. Ralei, ralei. Porra, um foi. Galego levou o Cross, mano. Nossa, Galeguin. Você é maravilhoso. Tchau, Crossman. Pitbull morreu, mano. Chegou polícia. Pitbull virou less, velho. Largaram... Mano, o que o Couturzinho vai fazer? O que o Couturzinho vai fazer agora, meu Deus? Tá solo. Vai voltar pro privado, nossa bola. Foi embora. Acabaram de passar perto dele, mano. A polícia entrou dentro da mecânica. Opa! Brasil morreu. O time morreu pro Lenon, mano. Lenon levou dois aqui, mano. Matou o Brasil. E matou coisa. Dois a oito, velho. Agora fica crítico. Agora fica crítico, mano. Agora ficou crítico. Lenon já matou cinco, mano. Lenon matou muito mais cinco, velho. Lenon. Senhoras e senhores, dupla Lenon em galeguinho. A R-1000 sente sentido. O Lenon... Sem pneu, sem pneu. Se rendemos, 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 já foi, já foi, já foi, já foi, se rendemos, 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 já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, vamos girar a arma da mão. Rapazada, 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 só leva nós daqui, leva nós daqui, leva nós daqui. Olha o Barbosa. Tem ninguém ali pra perto, mano. Nossa, é 4 contra 2. 4 contra 2. O vulga vai quebrar. Quebra, 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 quebra! Nossa senhora! Mas caiu todo. Que foi? Esse carro só tem maluco. Os trapalhos. É o melhor carro da resistência aqui, mano. Calma, cara, relaxa. Se liga, mano, os caras rodaram até quando girar, mano. Cara, rodaram, era porra. Ai, morremos, morremos, morremos. Ele morreu. Jotair morreu. Jotair foi o motorista. Tem 2. Mata 2. Polícia, polícia, polícia. Colou a polícia. Polícia, polícia, polícia. O Puga caiu pra polícia? O Puga caiu pra polícia. Polícia, me ajuda, me ajuda. Eu vou me render, vou me render, tá? Me rende, me rendi. Me leva, me busca no coisa, me busca no coisa. Pode cair, ele vai morrer. Não, 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 não. Pessoa é forte, cara. Pessoa é forte, cara. Pessoa é forte, cara. Perdemos o Puga, velho. A Barbosa e Noah. Onde tá o Barbosa, por favor? Pode ser que cada um matou dois, mataram a equipe... Eita! Aqui, dropou. É essa, a Ferrari mesmo que eu tô... Caralho. 6 sentido, olha o 6 sentido. Entra, 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 entra. Nossa, velho. O Impo chegando agora, vão colar atrás deles. A polícia já tá em cima. 1 por 4, tá de boa, tá bem, tá bem. Mano, ele... Calma, calma, calma. 11 a 4, contando com o Gabi. Tem Barbosa, Bárbara e Noah. Do lado de lá. Contra 11. Eu não alcanço eles e tem prensa atenção. Nossa, dropou outra na minha frente. O? Suave, quebrou o posto, posto, posto do Patrick, posto do Patrick. Tu, calma, na próxima, hein. Ó, esse... Quando virar à esquerda, a gente vai dropar. Pô, eu e o Tuspal vai cair. Dois atrás de nós, esquerda. O Barbosa... Barbosa vai dropar, hein. Crips, Crips. Negou o sentido, Favela. Dropou. Vai ser um 2x2, 2x2. Nossa! Nossa! Dropei, 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 já. Fui, fui. Mota o Tu, mata o Tu. O Turzinho vai ter que fazer o gelo no pé aqui, mano. Não tem como. O Turzinho vai ter que fazer o gelo no pé, mano. No pixel de direito do Tu. Vamos ver, mano. Turzinho aqui tentando... Atirando no Imp. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Calma. Olha o Tu, mano. Olha esse moleque. Nossa! Barbosa fazendo... Polícia já chegou. Tô trocando com o cara aqui no meio das casas, mano. A polícia tá... Imp, Turzinho. Turzinho deu muito... Boa, Impizada! Matei um, matei um. Boa, caralho! Levanta a mão aí. Vai levantar a mão aí. Polícia tá aqui, polícia tá aqui. Vamo me vender. Mano, os caras não estavam na outra Q1 agora. Ah! Tomou. Tomou da polícia. Tomou da polícia? Tomou da polícia. 9x3, então. É foda, gente. Mansões! Hummm... Lenon tá vindo aqui junto... Hummm... 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 Matei, matei, matei. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Caralho, Lenon, não dá tempo. Nossa! Fala no corpo, fala no corpo. É... 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 Babi, 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 babi. Ela viu? Certeza? Vamo, vamo, vamo. Tudo por Barbosa, véi. O Chibata simplesmente comenta que tudo é roteiro e que ele vai matar os 10. Barbosa do Bugalu na voz. Estratégia dele foi chamar a polícia pra cá, cara. Ô, babosa! Ô, Lenon! Aí, morreu. 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 E agora? E... Agora? Posso pegar uma guarda-chuva, mano? Ó, o Braga trocou o tipo também. Matei um, matei um, matei um. Matei outro, matei outro. Pega o guarda-chuva ou não? Acho que o... SPK morreu pra polícia. Porque ele tá dando dano. Olha a polícia atrás de um código 5. Matou o... O policial levou, Lenon. Nem parou, véi. E o outro policial atropelou. Nem parou pra prestar socorro pra própria polícia. Ih, carai, tá chovendo aqui. O Gabi nadando ali em casa. Dá ideia! Qual é, meu fi? Olha lá, o cara nem parou pra complementar, véi. Isso que é foda. Quem ganhou? Ah, os caras aqui que jogam na França aqui. Os caras aqui, véi. Uhu! Dá pra ir você? Não, tirei a can pra ver o Gabi. O que que foi? É que... Infelizmente ele não era da França. Puta que me pariu, véi. Mas ele tá se divertindo bastante ali na live. Ah, meu Deus. Parabéns pra todo mundo! Ah sim, amor. Não fiz nada. Só morri mesmo. Mas assim, né? Não, mas parabéns pra todo mundo! Os meninos se arrebentaram! Parabéns! Vamos que vamos! E sendo bem sincero, mano, é como eu falei pra vocês. A bala que eu vou tirar agora é ver se é a bala que vai matar, tá ligado? É isso, gente. Não posso ser pego. Mas algo eu farei. Infelizmente, não... Não queria que tivesse terminado dessa maneira, pelo menos hoje, mano. Pega, hein? Ele vai chorar, ele vai chorar. Ele consegue. Pega, hein? Ele vai chorar, ele vai chorar. Ele consegue. Nós temos um jacks in 7, hein? Nossa, ele tem um jacks in 7, hein?